Aldo Divulgações Ou o estouro do norte do Brasil Na pegada do moleque do interior Eu aviso logo Eu só gosto de mulher que saiba fazer carinho Suba em cima de mim Pode me machucar todinho E no meio dessa história Dá saio de remedio É ou não é o velho? Não é essa que para Eu só gosto de mulher Que saiba fazer carinho Que suba em cima de mim E me machuque todinho Na hora e bem coladinho Num lugar bem escurinho Quando a gente toca nela Agora vocês, dá no gemidinho, vai! Ai, ai, um gemidinho Ai, um gemidinho Gemidinho, gemidinho Ai, um gemidinho Gemidinho, gemidinho Tem que ser bem carinhosa Safadinha e sexual E na arte do amor E na arte do amor Totalmente liberal Que sussurri no ouvido Dizendo tá gostosinho Quando a gente toca nela Ela dá o quê? Ai, um gemidinho Ai, um gemidinho Ai, um gemidinho Gemidinho, gemidinho Ai, um gemidinho Ai, um gemidinho Ai, um gemidinho Ai, um gemidinho Esse é o forró mais triste com leite, meu filho É! Agora essa outra, meu velho Só vive me provocando Mas eu te garanto Eu vou pegar essa danada Vou pegar, vou pegar Essa menina só vive me provocando Com esse umbigo de fora Vai acabar me matando Essa menina só vive me provocando Com esse umbigo de fora Vai acabar me matando Vizinho da minha casa Tem uma moça morando A rua inteirinha para Quando ela vai passando Quando ela vai passando Usa calça Santropê E só anda rebolando Com esse umbigo de fora Vai acabar me matando Essa menina só vive me provocando Com esse umbigo de fora Vai acabar me matando Vocês jovem, vai Essa menina só vive me provocando Com esse umbigo de fora Com esse umbigo de fora Vai acabar me matando Agora veja o que é pior Da minha casa pra dela O que tal é se encontrando Ela vem para a varanda Para eu ficar olhando Olha o material Com esse short bem curtinho Ela fica desfilando Com esse umbigo de fora Vai acabar me matando Essa menina Agora vocês jovem, vai! Com esse umbigo de fora Vai acabar me matando Essa menina só vive me provocando Com esse umbigo de fora Vai acabar me matando Ela sempre me provoca Na hora que vai passando Se encontra com o namorado Já começa se beijando Chega pra bem, Bel Segura o queixo, meu bem Percebe que eu estou vendo A blusa vai levantando Com esse umbigo de fora Vai acabar me matando E a galera Essa menina só vive Com esse Vai acabar me matando Essa menina só vive Me provocando Com esse Não tem que aguentar E meu bem Vai acabar me matando Me mata, desgraçada Eu quero é passar mal Ela mata, mas eu gosto Simora Mastruz Eita, que agora é pau Pra dar em doido, meu bem É um forró Mastruz com leite, meu filho Arrochando nó Com os pitelzinhos Quando se vê num forró Um pitelzinho armado Ou um short pequenino Num corquinho esculturado Dançando e fazendo charme De bumbum arrebitado Até mesmo o sanfoneiro Começa a tocar errado Isso é pau pra dar em doido 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 Mas quando uma vida linda Aparece no salão Ou dez cordões no pescoço Cinco anéis em cada mão Com um pente na cabeça E a saia varrendo o chão Atrás de madeira nova Pra queimar no seu fogão Sai daqui seu couro, velho Eu não quero couro, velho Meu negócio é pitelzinho Eu não quero couro, velho Deixa comigo, meu velho Tá deixado, meu irmão? Mas quando a gatinha chega Dançando de minissaia Todo mundo bate palma Não existe quem devaia Sua beleza para o trem Faz o sol fugir da praia Até velho de oitenta Vendo o produto desmaia Isso é pau pra dar em doido 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 Fazendo a comparação Escute o que eu vou dizer Entre a velha e a nova Sendo pra eu escolher Eu prefiro um pitelzinho Se quiser pode saber Se você tiver com pena Leve o couro pra você Sai daqui seu couro, velho Eu não quero couro, velho Meu negócio é pitelzinho Eu não quero couro, velho É pra você, Alberto Deixa comigo, aduílio Já que você adora o pitelzinho, meu velho E como? Eu adoro uma coroa Sou garanhão Só namoro mulher boa Aí vem Já provei do pitelzinho Doce que ninguém joa E agora caí de quadro Pelo amor dessa rua Inteligente Quarentona Máquina quente Cinco em tono experiente Por você, a tarifada Não existe couro, velho Quando a mata é conservada Não existe couro, velho Quando a mata é conservada É isso aí Essa é pra todo mundo dançar com forró Mastruz com leite Vem comigo Todos já sabem Podem falar quem quiser Mas Jesus tava inspirado Quando inventou a mulher Um pedaço da costela Transformou em um filé Que filé, meu irmão Mulher madura É mais forte Mais segura Tem base Tem estrutura Quando queda goleada Não existe couro velho Quando a mata é conservada Não existe couro velho Quando a mata é conservada Circuito Mastruz com leite De vaquejada Um grande abraço A todos os vaqueiros do Brasil Presente nesse evento maravilhoso O chachado da roda serena de bom E é só na batida do pé que eu quero ver Arrocha o nó Forró Mastruz com leite Morena me dá um beijo Não dou, não dou, não dou Me dá um beijo Morena que eu te dou O meu amor Morena me dá um beijo Não dou, não dou, não dou Mas me dá um beijo Morena que eu te dou O meu amor Pra me mostrar pra você Me chama a sua atenção Me meti com vaquejada E ventei ser um peão Tomei até burro brabo Você não entendeu Todo esse sacrifício Pra ganhar um beijo teu Morena me dá um beijo Não dou, não dou, não dou Me dá um beijo Morena que eu te dou O meu amor Pra me mostrar pra você Resolvi ser pescador Me danei de mar adentro Pra provar o meu valor Nenhum canto da sereia Bonito me comodeu Que o canto só tem canto Se tiver um beijo teu Morena me dá um beijo Não dou, não dou, não dou Mas me dá um beijo Morena que eu te dou O meu amor Pra me mostrar pra você Virei cantor de cor Toquei pole, dança e short Fiz a poeira da nó Com cheiro da Carolina Você apareceu Deu beijo pra todo mundo E esqueceu Farol do Divulgações O melhor do lanche Vem, vem, vem E já é sensação a nova dança do verão Em minha bundinha vai descendo até o chão Beijinho no segrado, bota, bota na pressão Alguém eu vou fazendo a dança do chão, chão, chão Já é sensação a nova dança do verão Em minha bundinha, cadê meu repique, pô? Desenho no segrado, bota a boca na pressão Alguém eu vou fazer Vem, vem Chão, 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 chão Já é sensação a nova dança do verão Em minha montinha vai descendo até o chão Com esse mar no percurso Podem eu vou fazer ela dançar Já é sensação a nova dança do verão Em minha montinha vai descendo Fezinho no secarmos Vai na pressão Novinha Vem, vem Bora os mercenários Pode Tchau, 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 tchau Eu não falei que ela viu Tchau, 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 tchau Isso é recado de geral Salva, bebê É a pegadinha diferente, cantarei É pra você fugir Assim Ai, caramba Salva, bebê Vem, vem, vem E vai, 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 vai Lasca a dedada que eu gosto, vai Vem Com a ferreirinha E abre o som do porta-mala E vai, 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 vai Abre o som do porta-mala Bora, bota o fogo no silêncio E o bicho vai E sai da frente, rapaz Sai da frente, rapaz Bota a pegada pra cá, todo mundo vai Sai da frente, rapaz Sai da frente Bora, Santana Sbaça o clube Abre, 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 abre Abre, abre, abre A, a, a Abre, 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 abre Abre, abre E que eu só tenho que a galera enroitou Quando o franguinho toca, todo mundo grita E sai da frente, rapaz Sai da frente, rapaz Bota a pegada, toca, todo mundo vai Sai da frente, rapaz Sai da frente, rapaz Bora, junho Bora, junho Vai, vai, vai Vai, não sou o Igor original É pra mexer Tchau E abre o som do porta-mala e bota a gata pra doçar Desce mais uma cerveja Vem E abre o som do porta-mala Bora, DJ, pega, boy Desce mais uma cerveja É Sai da frente, rapaz Sai da frente, rapaz Bota a pegada, toca, todo mundo vai Sai da frente, rapaz Desce, rapaz Vamos, vai Abre, abre Abre, 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 abre Abre, abre Abre, abre Abre, 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 abre Fica sabendo que a galera É doido Bota o franquinho, toca, todo mundo grita Põe, abre, 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 abre Uou, 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 uou Esse é o mais original de Santarém, meu bem Eu vou morrer É o safoneiro na batera Mas eu vou te pegar de jeito Pra te levar pro meu ato Eu vou fazer o Enfica até o dia amanhecer O Enfica é muito bom e é fácil de aprender Vem comigo, bora, bora, velha E eu ensino, bora Enfica, 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 Enfica O melhor do Loser pro DJ Mas eu vou te pegar de jeito Pra te levar pro meu ato Eu vou fazer o Enfica até o dia amanhecer O Enfica é muito bom e é fácil de aprender E aí pro meu ato dela Ele ensina, vai gostar dela, vai Enfica, 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 Enfica Vem, 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 Vem Bora vencer, galera Curaceria O gato da Julica Cura, bom Bora tocar no parede Boa Curaceria Chama, galera Curaceria Curaceria O aviãozinho da Naty Pra balançar, balançar na soltar Ninguém pode parar O aviãozinho da Naty Pra balançar, balançar na soltar O aviãozinho da Naty Pra balançar, balançar, balançar Algo O aviãozinho da Naty Bora voar, Alguinhoz Vem, para vier! Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Aviãozinhozinho, aviãozinho Aviãozinhozinho, aviãozinho Ela virou de rei, tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo logo assim, vai, vai, vai Do cavalinho, vai, 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 vai Do cavalinho, vai, 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 vai Do cavalinho, vai, vai, vai Olha, patote, 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 patote Segura a gatinha pra não cair no galopo Patote, 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 segura a gatinha Patalmadinha, patalmadinha, patalmadinha Vem na palma da sua, eu patalmadinha Patalmadinha, patalmadinha, patalmadinha Vem na palma da sua, eu vou passar Patote, patote, patote Vai lá, segura a gatinha pra não cair no galopo Patote, 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 patote Segura a gatinha pra não cair no galopo Eu só quero enlouquecer, ela quer voltar em cima de mim Ela virou de vez pra pensar que eu sou seu cavalinho Eu vou dizer do vagacinho, vai, eu vai, do cavalinho Vai, 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 vai Vai, eu vai, do cavalinho, vai, vai, vai Vai dar patoque, 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 patoque Segura a gatinha pra não cair do galope Patoque, 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 patoque Segura a gatinha Tô paladinha, tô paladinha Tô paladinha, vem na palbada Sou eu na paladinha, tô paladinha Tô paladinha, vem na palbada Olha, patoque Segura a gatinha pra não cair do galope Patoque, 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 patoque Segura Volada, patoque Segura a gatinha pra não cair do galope Patoque, 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 patoque Segura Poladinha, velha Volada, palpada É Júnior Corrosão, pegada original, a pegadinha diferente Nossa senhora! Já que você duvidou do que eu sou capaz De massa tudo depois do baile De massa tudo depois do baile Se quem tá aí no botão não vem, vai pra cá Já que você duvidou do que eu sou capaz De massa tudo depois do baile De massa tudo depois do baile Se tem bale do borrão, você já sabe, já acertou Que o Adilio Navadão foi ele que torcou Se tem bale do borrão, você já sabe, já acertou Que o Adilio Navadão foi ele que torcou Se tem bale do borrão, você já sabe, já acertou O Adilio Navadão foi ele que torcou 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 Vou te contar um segredo Vai sempre o que eu te desejo Quero você me botando de brincha de coça Quero colocar Pode botar tudo, só não pode parar Pode descendo com o chocinho, vai Revolando com o chocinho, vai Pode descendo com o chocinho, vai Alguém é bandida Pode descendo com o chocinho, vai Revolando com o chocinho, vai Vai ficando com o chocinho, vai Alguém é bandida Pode descendo com o chocinho, vai Revolando com o chocinho, vai Pode descendo com o chocinho, vai Alguém é bandida Pode descendo com o chocinho, vai Revolando com o chocinho, vai Pode descendo com o chocinho, vai Alguém é bandida Algo de divulgações Tá guardado na minha garagem Pensando que eu fiz uma festa em mim Ele me fecha em mim Ele me fecha em mim Ele me fecha em mim Vem na testa Tá guardado na minha garagem Bençando que eu tô na peça em mim Ele me fecha em mim Ele me fecha em mim Ele me fecha em mim Ó cima, cima, abra! Tá acertado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa em mim Ele me veste em mim Ele é da terra, fica falando muito Eu te tiro, eu tiro na festa em mim Ele me veste em mim Ele é da terra, fica falando muito Eu te tiro, eu tiro na festa em mim Ele me veste em mim Aí! Opa! Ela terminou com a mensagem E no mesmo dia saiu pra curtir Eu achei muita sacanagem Da firma maldade pra me destruir Pensa que na lei fica comendo tomão Pensa que na minha barra rodada o valedão se enganou O pão que na lei começou Hoje é dia de sofrer Opa! Opa! Meu Deus, que você não vai beber Vai beber as estalhas, cair na bebê Sabor garbancado, corrolho, rolê A mão abrindo a perna vai doer Oi, 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 sai, sal, 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 oi, cê vai Ela terminou por mensagem E no meio do dia, tá aí pra curtir Eu passei muito azar pra nós Com a prima maldade pra me destruir Pensei que na minha fica comendo no tomão Lá via, olha, baixando, vale, dançando Hoje é dia de sofrer Fala pra meu Deus que você não vai beber Vai beber as estalhas, cair na bebê Sabor garbancado, terror, rolê Se prepara, vai doer Hoje é dia de sofrer Fala pra minha rei Fala pra meu Deus que você não vai beber as estalhas, cair na bebê Sabor garbancado, terror, rolê Se prepara, vai doer O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Dizer te amo bem na tua cara Ah, 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 ah O meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Ele só volta logo até no relógio Tá contando as horas pra te ver aqui comigo E aí, dá de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, ninguém te ama nem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, e dizer te amo nem na tua cara Ah, saudade do que a gente ainda não viveu Ô coração, vem com o teu segredão O meu coração tá bem voltado por você Ele só Bora já que é januário Vem, vem pra voltar logo até no relógio Tá contando as horas pra te ver aqui comigo E aí, dá de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, primeiro mandamento Penato, votidão, votidão Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Bora, mercenários E dizer te amo nem na tua cara Ah, Vila Nova do Piracora tá com a gente aí também Aquele abraço Bora botar fogo no silêncio Vamos lá, vamos lá Flamengo do Pérez Vai, vai A dança mecânica Chegou, chegou E pra quem imagina tudo que a gente pode fazer Concertando e rebolando mais valor de prazer A gente mora pertinho, tem até o mesmo DVD Então vem pra cá, novinha que naturalmente Vem na parede que eu te vejo Pede com a maldade, coma poque Bota a mãozinha na parede que eu te vejo Pede com a maldade Uh, vai tomar Sensualiza, menina, vai Joga aí Uh, vai tomar Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma E bota a mãozinha na parede que eu te vejo Pede com a maldade, toma poque Mãozinha na parede que eu te vejo Pede com a maldade, vem Manda a parede, vai Manda a parede Poc, poque, 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 poque Poma Poc, vem no poque, poque Vai no poque, poque Vem no poque, 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 poque Vai, aí Oi Vai, o DL É a DC por rodão Mas a gente pode fazer Tô sentando e rebolando Mas uma noite prazer A gente mora pertinho Viu mesmo, né, bebê Vem pra cá, novinha Oi Bota a mãozinha na parede que eu te vejo Oi Pede com a maldade, toma poque Bota a mãozinha na parede que eu te vejo Pede com a maldade Tu vai tomar sem parar Qual é o time, qual é o time? Tu vai tomar sem parar Vai E mãozinha na parede Poc, poque, poque Manda a parede Vem no poque, poque Vai no poque, poque Vem no poque, 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 poque Vai, aí Ate com o jovem, com a gente Aquele abraço Vai Vai, pada, zanada É lá, zanando a cena São todas poderosas Viciadas em problema Tão invadindo a cidade Mas não tão de problema Todas carinhas de baby E aí Um beijo de guarda-chuvinha Mas não se engane, não Elas são todas delicadas Mas gostar do grandão Ah, bebê É o grandão que tá comando Macetando, macetando Macetando, macetando De ladinho Cala sozinho Vai E macetando, macetando Macetando, macetando De ladinho Cala sozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Acetando, macetando Macetando, macetando De ladinho Cala sozinho Manda beijinho pra quem Vai Grandadina Uh Grêmio São Jorge Lago Grande São todas poderosas Viciadas em problema Tão invadindo a cidade Elas não tão de problema Todas carinhas de baby Mas é Um beijo de guarda-chuvinha Mas não se engane, não São todas delicadas Mas agora Oh, bebê É o grandão que tá comando Macetando, macetando Macetando, macetando De ladinho Macetando, macetando Macetando De ladinho Cala sozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando Macetando, macetando Macetando, macetando Uh Ah, menino A galera do Beira Rio tá com a gente também Mas se, mas se, bora Vai Pra dar a ganhar na bucha Eu quero ver todo mundo fazendo sucesso com a gente aí agora, menino Vamos, gata Vamos, gata Isso é forro do marão, bebê Tira bem do chão, caminhão Forro do marão, fazem som Fazer som 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 Isso, o som da música faz vivo se dançar O forro do marão, a festa não tem hora pra parar Por isso faz corpo Dança, dança, até se cansar A alegria da night É fazer, fazer vocês dançar Lá no esqueto, né? Lá no esqueto Vai Dipa paparou 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 Paparô Paparou Lipa paparou P送 adolzinhos Bipo para Paparou Paparou Barra do marão, fazem som Fazer som Barra do marão, fazem som Fazer som Barra do marão, fazem som Fazer som Os mercenários, vai Deixa o som da música fazer vocês dançarem O forró do moral, a festa não tem hora pra parar Por isso acho que o corpo não se lance até se cansa A alegria da noite é fazer, fazer vocês dançarem Lá no esqueto, né? Lá no esqueto, vai Bipapaparopô, bipapaparopô, bipapaparopô Bipapaparopô, bipapaparopô Bipapaparopô, bipapaparopô Isso é forró do moral Não precisa negar que tu tá me querendo Tá pra ver o seu olhar, eu já tô percebendo Então vem cá, a cama pega a poupa e vamos chamegar Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver o seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha também Minha boca na sua, sua na minha também Não precisa negar que tu tá me querendo Tá pra ver o seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha Alô, pôr do sol Minha boca na sua Joga a mãozinho Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer o corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega a poupa e vamos chamegar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer o corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega a poupa e vamos chamegar Siga no forró Se é forró de cabra, mas se é forró do Maraví, bom Brasil, fica no forró do Maraví Isso é forró do Maraví, bom Foi no barzinho, beira de estrada Eu vou esquelar a cachaça Foi ali, foi bem ali que eu a conheci Fula aí, chama aí, vai dançar o forró Essa uma bichinha, a gente não usa de sol Apesar do lado da briga que eu venço Eu já vou levar embora, meu amor E agora, e agora, e aí? Oi, o riscafá que o manda te amar E se envolver comigo, não diz queira casar Saiu correndo com medo, não diz queira casar Saiu correndo com medo, não diz queira casar O riscafá que o manda te amar Foi no barzinho, beira de estrada Eu vou esquelar a cachaça Foi ali, foi bem ali que eu a conheci Fui lá, chama aí, chama aí, vai dançar o forró Essa uma bichinha, a gente não usa de sol Apesar do lado da briga que eu venço Do lado, levar embora, meu amor E aí? Foi no riscafá que o manda te amar E se envolver comigo, não diz queira casar Saiu correndo com medo, não diz queira casar O bicho bruto é homem que leva a gaiar Foi no riscafá que o manda te amar E se envolver comigo, não diz queira casar Saiu correndo com medo, não diz queira casar O bicho bruto é homem que leva a gaiar Esqueceu, não te quero mais No começo foi bom, tua culpa mudou Nosso encontro no canto acabou Eu comecei porque me dei demais Só que eu nunca traí por você É tardia demais pra me dar Tão claro que eu sei me descer você Eu sei me descer você Eu não quero mais Com alguém que me traje Eu sempre vou te descer Eu sempre vou te esquecer Sem poder Ah, 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 ah No começo foi bom, tua culpa mudou O sinônimo acabou, e a hora acabou Eu confesso que errei, porque me dei demais Só que eu nunca traí você É tarde demais Dá-me tão conhecido Falou bastante, Martão, meu! Não quero mais um o que que me traz você Bora, Curica, vai cantar, Curica, senhor! Ah, esqueça, eu não te quero mais Ah, esqueça, não me ligue Ah, esqueça, eu não te quero mais Ah, esqueça e não me liguei mais Eita, mais senão do Rio Daíra, bora! Ah, louco, pai! É, foi bom! Chão! Pau d'água! Pau d'água, é isso, né? É, ok! Bora, vai ali, Tom! Eita, que coisa gostosa, menino! A partir de agora, o show é dele O cantor que todo mundo gosta O nome dele é... Gilvandro! É, Gilvandro Costa! Pau d'água, é isso, né? Pau d'água, é isso, né? Quatro Gilvandro Costa O lema é... Bora, bebê, que o mar tá difícil Sérgio Vandro Costa Passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado, a saudade ainda anda Saio mais ou não, fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final, lembra você E agora? Eu vou ser um solteiro forçado Tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Tô na bagaceira, mas tô só o bagaceiro Eu vou ser um solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Tô na bagaceira, mas tô só o bagaceiro Tô na bagaceira, mas tô só o bagaceiro Eu tô beijando sem querer ser beijado As mulheres solteiras Tô beijando sem querer Era pra ser você comigo aqui do lado Tô na bagaceira, mas tô só o bagaceiro Eu tô sendo um solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Tô na bagaceira, mas tô só o bagaceiro Com a caixão A guitarra Rony Silva Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só o bagaceiro Sou um solteiro nessa festa Vai, arrocha, chama, cuida Seja o guardo, coxa pra tocar no paredão Você já foi de azer nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e diz Fala agora com ela na minha frente E manda um oi aí Pra eu ver um grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá a uma mensagem de provar Que você vai me perder Aí não soube o que fazer Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala agora com ela na minha frente E manda um oi aí Pra eu ver um grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Vai responder Você tá a uma mensagem de provar que você vale Ou vai me perder E manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Você tá a uma mensagem de provar que você vale Ou vai me perder Aí não soube o que fazer Mandei cor com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um áudio Nem quando, nem quando, nem quando, nem quando Você! Nem De avião pela primeira vez Tremia-se Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim O parceiro Marinel, se trilha a moto Estamos juntos E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um áudio Nem quando, nem quando, nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia-se Meu Deus do céu, sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Amém De avião pela primeira vez Meu Deus do céu, sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim O amor Acesse o bando do carro Arrochando o bairro Arrochando o bairro Arrochando o bairro Sem palpichura Enquanto eu pago A conta do quarto Cê vai secando Seu cabelo molhar Oh, oh Logo em seguida A gente vai sentindo Ao posto onde você Deixou seu cargo Com o celular na mão E um olhar de arrependida Só no contato, amor Foram doze mensagens E cinco ligações perdidas E antes de descer Com o pé nos espelhos Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum roxo E pergunta se na roupa Ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido Me fala Deus E sai da minha vida Quem sabe solta a voz comigo Assim que ela vir Eu tô no pátio Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém De outra alguém Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Chama na boca E antes de descer Com o pé no espelho Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum roxo E pergunta se na roupa Ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido Me fala Deus E sai da minha vida Cantando Eu tô no pátio Do posto Louco, louco, louco Ela voltou Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém De outra alguém Não pode ter ciúmes Eu tô no pátio Do posto Louco, louco, louco Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém De outra alguém Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Enquanto, enquanto Enquanto eu pago A conta do quarto Cê vai secando Seu cabelo molhado Essa voz é pra todas as mulheres Feliz Que se encontra um presente aqui hoje Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for pra seu amor Da vida, ela nem vai Ela sabe a diferença O que não rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa Até demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz Ela se faz Se você ama, ela te ama Se você trai, ela te traz Não peita, você não aguenta a briga Do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é surto, ontem foi minha Amanhã só Deus O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Ninguém segura uma mulher segura Ninguém segura uma mulher segura Quem segura uma mulher segura Mas não peita, você não aguenta a briga Do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é surto, ontem foi minha Amanhã só Deus Audio divulgações transmitindo tudo Pra sempre dela Sempre tem vida curta Quem segura uma mulher segura Quem segura uma mulher segura Se você tá solteira aqui hoje, aguenta Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for pra seu, é mundo A vida dela nem vai Ela sabe a diferença O que não rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa Até demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, sexta-feira Se ninguém quiser, ela é feliz Se você ama, ela te ama Se você trai, ela te traz Mas não peita, você não aguenta a briga Hoje é surto, ontem foi minha Amanhã só Deus Sabe o que era Para branco, meu parceiro branco Produções e eventos, quanta energia, tamo junto Ninguém segura uma mulher segura Ninguém segura uma mulher segura O pra sempre dela sempre tem vida curta Ninguém segura uma mulher segura Quem tá tomando cachaça nessa bagaça hoje Dá um gritão que eu quero ouvir Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois dois Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cambaço Eu percebo a cada vez dentro Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Eu preciso aprender A falar não vou Esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa Esse erro gostoso E nós somos dois lobos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cambaço Eu percebo a cada vez dentro Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não vou Esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro Cê vem aqui, me acostuma Cê vem aqui, me acostuma Cê vem aqui, me acostuma Ah, 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 ah Galera, é o seguinte Eu vou encerrar com duas músicas Do momento Serestão do Gilvandro Costa Mas só pra gente celebrar esse momento A primeira mulher que subir aqui E virar essa dose toda na boca Leva esse copo pra casa A primeira mulher que subir no palco A primeira que subir no palco E tomar essa dose de uísque aqui Leva esse copo Do boteco Das equipes Puxa maestro Pra fechar assim, neném Eita, essa é do ramo Aô, botei Pinguça de coração Copa é teu, copa é teu Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Posso até jurar, você vai ver Ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Conta comigo Eu vou ficar A noite fria, a solidão Eu vou ficar Você pode provar milhões de beijos Mas eu sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Mas não vai me esquecer nem mesmo Um toque do seu telefone Eu vou ficar Você vai ver Você vai ver Você vai me esquecer Você vai me esquecer Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Ai, 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 ai Mas você é minha luz, estrada meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de A chuva que molhou meu coração Eu sou tão dependente de você Nome dele é alto, divulgações Sem você, meu pão de mel Vem meu céu, meu pão de mel Eu bem querer Chama, chama! Ai, 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 ai Ai, 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 esse amor Ai, 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 esse amor marcou muito demais Equipe Bom Jesus, principal clube Ficou em mim Ai, 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 esse amor Não vai ter fim Esse amor, esse amor não vai Esse amor, esse amor não vai Esse amor, esse amor não vai Esse amor não vai ter fim Fala gente, fala gente, obrigado, até a próxima, Deus quiser Tchau, 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 valeu Fica agora com ela, Banda Laser Ei, nós dois, só mais caras Quem gostou do Gilvando Costa, aí É nessa hora que a gente sabe Valeu, Santa Cruz de Palpichona Muito obrigado, Ney, muito obrigado, Evaí, toda a sua coordenação Pela belíssima festa Alô, meu amigo Ailton Distribuidora, ponto certo A distribuidora que se garante Pessoal do Laranja Mecânica, obrigado aí E em dezembro que se encontra lá com o Brioco Gilvando Costa Valeu, rapaziada Atenção 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 Prepare-se A festa vai começar Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Tá na hora do sacode Diz Sweet dreams are made of ladies I'm afraid to disagree I have all the world and the seven seas Everybody's looking for something A serinade é lá no embio A rua da água portando o fuzil Mama no beco, um pouco distante Desastresado Eu tô de olho no lance Gente, eu tô de olho no dia Vou falar a vida, vem de cima, na chana Que doma, 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 doma Se controla a vida, vem de cima, na chana Que doma, doma, doma Que doma, doma Se controla a vida, vem de cima, na chana Que doma, doma, doma Chama a metadeira Se controla a vida Um, dois, três A serinade é lá no embio Na rua da água portando o fuzil Toma no beco, um pouco distante O boteco da gente, da sombra na área A serinade é lá no embio Na rua da água portando o fuzil Toma no beco, um pouco distante Desastresado Eu tô de olho no lance Se controla Vou falar a vida Ai, ai Toma, toma, toma Se controla a vida, vem de cima, na chana Que doma, doma, doma Se controla a vida, vem de cima, na chana Que doma, doma Se controla a vida, vem de cima, na chana Que doma, doma, doma Vem de auto-divugações, o bairro do norte Cadê o homem? Cadê o homem? É o vento de divulgações O menino tá aí, ó É o vento de divulgações, bairro do norte Valência, caralho, barfilho A galera do combatente do caralho É o vento de divulgação Vem, 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 eu faço Bagulho, bagulho, você de verdade Não vai poder, não faz o rádio Olha aquela sorte aí Nas vistas sem fazer alarde E na tampa do braço Só tem menino selvagem Que pode, 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 sem massagem Olha aquela gosta Quando não tem piedade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Pode dar nos ataques Só tem loura de astuto Mas com a sapone fica escuro Olha, 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 olha Coloca, coloca tudo Olha o swing do menino Deixa eu lembrar Lembrar minha base Um bagulho, um bagulho Vai ser de verdade Não vai poder no modo rádio Olha aquela gosta Quando não tem piedade Nas vistas sem fazer alarde E na tampa do bruxo Só tem menino selvagem E pode, pode ser massagem Olha aquela gosta Quando não Hoje eu tô com a tropa do bruxo Pode dar nos ataques Só tem moleque astuto Nós gostamos Quando fica escuro Pode, pode, pode Bora, Carlinho O homem da rocha tá aí Bora, Carlinho Bora, Carlinho Vem nome de Aldo Aldo Produções Fumelha do Norte Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido quase nada Que sentar só pra bandido Ela quer sentar pra nós Pro que nós é envolvido Bora, Filipinho Moreninho, sapado, marrento, cheiro E ela quer sentar pros moreninho Moreninho, sapado, marrento, cheiro E ela quer sentar pros moreninho Que faz gostoso Moreninho, sapado, marrento E ela quer sentar pros moreninho Os moreninho que faz gostoso Moreninho, sapado E ela quer sentar Vai, Turin E ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Convido quase nada Que sentar só pra bandido Ela quer sentar pra nós É envolvido Convido Agora nós Equipe, agora nós Olha, 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 olha E Moreninho, sapado, marrento, cheiro E ela quer sentar Oi, oi Moreninho E ela quer sentar pros moreninho E ela quer sentar Que pro gordinho que faz gostoso Senta, vai, senta Senta E faz gostoso Ela quer sentar Que pro gordinho que faz gostoso Senta, vai, senta Senta Que vai gostoso Moreninho E a equipe Por do sol E a equipe Por do sol Tá na área Moreninho E a equipe Alba, Deus E o pai Ai, que delícia Ai, ai, ai Vai, bebê Vai, bebê Perdido na putaria Com várias bebezinhas Fazendo sacanagem Louca Perdido na cachorra Cuidado Não tô valendo nada Então joga Tô balançando, balança E jogue esse popô E jogue esse popô, bebê E jogue esse popô, bebê Jogue esse popô Ai, ai, ai Jogue esse popô, bebê Jogue esse popô, bebê Jogue esse popô, bebê Jogue esse popô, bebê Não pronto mil E ela pode, pode... Ela E elas podem, pode... Vai! Ó o DJ, ó o DJ, ó o DJ Só balançando, balançando, balançando Ó o Dune, vou dar sorte na área Só balançando, balançando, balançando É o Dune Pérez, pra cima! Qual é esse, até na área? Ó o Swig mais gostoso do Brasil, vambora! Perdido na pancaria, com várias bebezinhas Fazendo sacanagem louca Perdido na cachorrada, só sem beijar gelada Tô valendo um papo Perdido na pancaria, com várias bebezinhas Fazendo sacanagem louca Perdido na cadeira, não adianta, cadê? Não tô valendo nada, linda, joga Tô balançando, balançando, balançando E joga esse popô, bebê Joga esse popô, ai, 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 ai Joga esse moderni, joga ele, joga esse popô É o ponto dosído do Danilão E vai fazer E elas podem, podem, podem Podem sentar E elas podem E elas podem Podem sentar E elas podem Podem sentar Ó o DJ, ó o DJ, ó o DJ, E aí? Só balançando, balançando aslında o popozão Só balançando, balançando Só balançando, balançando, balançando o popozão Só balançando, balançando, balançando Um, dois, três Olha você que chegou! Olha o swing dos moleque Alô, algodãozinho, alô, laranja Alô, combatente do caralhinha cá Tá todo mundo aí Alô, internacional do Rorim, tá aí O nome dela é XCNN5, cadê a mulher? Covardia minha te ligar Inocência tua Sabendo que eu não vou mudar Eu não vou assumir você Sabendo que eu... Cadê o Megaboy? Cadê o Megaboy? Seria mais fácil de ser... É o Londrinho, mas... Eu sei o que eu sei Para, Megaboy! Seria mais uma sumiridade Vem cá, Megaboy, vem cá, Megaboy! Seria mais fácil de esquecer Gostando que eu sei fazer Seria... Tu me litar Mas gosta... Vem, Megaboy! Vem, Megaboy! DJ Megaboy! Amigos do Brioche, o Tronário! Covardia minha te ligar Inocência tua Inocência tua Seria mais fácil de esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil Me litar Mas gosta de se enganar Vem, Megaboy! 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 A Matuto Mas ela gosta da Pegada Que Sinhora Galapada Namora Vaquejada Novinha da Capital Vem, Megaboy! Agora Biovaqueira Ela tá passando Ela sabe que eu sou do Moter Mas ela Pegada de Belencio Namora Aqui Vaquejada Novinha da Capital Volenda Doncs Para que cê tá Prov Bata Uh! giba Cê tá Prov Cê tá Vem, Vishaboy! Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Opa! O rei já chegou! A gente não era! O primeiro mandamento! Ela sabia que essa raça era tudo Mas ela gosta da pegada de pele E se eu na galantada, a muda vaquejada na vinhada Agora pro vaqueiro ela tá Alô, independente do flechão! Olha a gamura vaquejada na vinhada capital Agora pro vaqueiro Olha lá que senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro E aqui a pegada é puta, tá raro com churro e cadeiro Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Olha pai, olha pai Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro No agulho todo é meu luxe Maravilhão! O melhor de divulgações O melhor do norte tá na área Cadê o Tone? Cadê o Tone Pérez? Validade 100% do Tone Pérez Ferraria Alô, Jó! Lá do Nova República do Flechão tá na área A galera do Jurandir Esporte Clube lá de Santarém Que tá com a gente Obrigado pela presença Algo do Mãozinho tá na área Agraviação Esportiva Reconto da Ilha Grande Tá na área União Esporte Clube Vamos embora, senhor! Equipe Pau d'água! Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre e eu onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro A Lazy chegou! Simbora, banda Lazy! Vai! Equipe Porto Sol Que mais é pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber e ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente... Eu quero ouvir, senhor! Romará que ele te leve pra viajar Lá pra torre e eu onde você sonhou noivar Que faça amor Vai! De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar o aviso Vai! Sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo E deixa eu te dar o aviso Vai! Sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Vamos, Simbora! Vamos, Simbora! Simbora! E a banda Lazy é um amigo pra você noção Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber e ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente... Eu quero ouvir, senhor! E tomará que ele te leve pra viajar E lá pra torre e eu onde você sonhou noivar Que faça amor Vai! No banco de trás do carro No banco de trás do carro De leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar o aviso Vai! Sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo E deixa eu te dar o aviso Vai! Sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Vai! Vamos, Simbora! Vamos, Simbora! A banda Lazy é um vivo A Lazy chegou 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 São quase cinco da manhã E eu ainda não dormi Não sai da minha cabeça A besteira que eu fiz Como é que eu vou terminar Com a volta da minha vida O arrependimento vem Quando a cabeça esfria E se você quiser que quer voltar Eu digo, amo A gente não tá mais juntos Mas ainda te amo Te amo A marrom do bolo, Gisele A mulher do bolo E se você quiser que quer voltar Eu digo, amo A gente não tá mais juntos Mas ainda te amo Te amo Eu sei que eu errei Mas errar é o Manu São quase cinco da manhã E eu ainda não dormi Não sai da minha cabeça A besteira que eu fiz A besteira que eu fiz Como é que eu vou terminar Com a volta da minha vida O arrependimento vem com a volta do bolo, Gisele E se você quiser que quer voltar Eu te amo A gente não tá mais juntos Mas ainda te amo Te amo E se você quiser que quer voltar Eu digo, amo A gente não tá mais juntos Mas ainda não tá mais juntos Mas ainda te amo Te amo Eu sei que eu errei Mas errar é o Manu Galera do Muro Ainda aí, papai Aquele abraço Vamos semana Vamos semana Galera do Ajaxi Uau Jogando mais sucesso Amarrou a minha patrocinadora Tá aí, né? É Oh Ê Ê Ê Ê Ê Cultura é te ver Então é poder Te falar umas verdades Porque te odeio Mas não vem Sinto saudade Você não foi um homem Foi um lindo Eu fiz minha relação Com isso Mas você só quis matar Minha vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz Por que meu coração Não consegue Te esquecer Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar Do jeito que Eu te amei Diz pra mim O que aconteceu Na hora do abismo Eu pulei Você correu Alô, Cubarão, Esporte Clube Quando a senhora tem Tubarão Tubarão e homens Vamos tá lá Tortura é te ver Então poder Te falar umas verdades Porque te odeio Mas também sinto vontade Você foi um homem Foi um homem Foi um homem Eu fiz minha relação Isso Mas você só quis matar Minha vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada Pra você Mas me diz Por que meu coração Não consegue Te esquecer Diz pra mim Onde eu errei Pra você Não me amar Do jeito que Eu te amei Diz pra mim O que aconteceu Na hora do abismo Eu pulei Você correu Diz pra mim O que aconteceu Na hora do abismo Eu pulei Você correu Vamos lá Vamos lá Jaxi da Januária Equipe Pôr do Sol Quem manda em mim Sou eu Sou eu Quem manda em mim Sou eu Sou eu O detalhe faz toda a diferença Eu não sou assim Como você pensa Eu quero ver assim Tire suas mãos De cima de mim Eu não pertenço a você Vista sua roupa E pode desaparecer Tire suas mãos De cima de mim Eu não pertenço a você Vista sua roupa E pode desaparecer Quem manda em mim Sou eu Sou eu Quem manda em mim Sou eu Sou eu Quem manda em mim Sou eu Sou eu Sou eu Quem manda em mim Sou eu Sou eu Alô Célia Matos Alô Célia Matos A galera da Pegada Original Tá na área Obrigado pela presença Muita Muita não faz toda a diferença 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 Eu não sou assim Como você pensa Eu quero ver assim Tire suas mãos De cima de mim Eu não me pertenço a você E seu sonho Dez sua roupa Me pode desaparecer Quem manda em mim Sou eu Sou eu 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 Chegando o meu sucesso Eu te avisei mais devagar Mas tu quis se apaixonar Quando é se eu te fiz chorar É que eu não consigo amar Eu quero ouvir assim, ó Porque a ferida do meu peito ainda tá doendo Pra reaprender a amar Vai levar tempo Coração que apanhou Eu quero ouvir Aprende a bater Se quiser me amar Vai ter que entender Coração que apanhou Aprende a bater Alô Gilson Quem ganha é você Mesmo sem merecer Eu te avisei Vai devagar Mas tu quis se apaixonar Perdoa se eu te fiz chorar É que eu não consigo amar Eu quero ouvir assim, ó Porque a ferida do meu peito ainda tá doendo Que a ferida do meu peito ainda tá doendo E a ferida do meu peito ainda tá doendo Mesmo sem merecer Mesmo sem merecer Mesmo sem merecer Vamos chamar! Galera do Ajax tá todinha aí A partir desse momento Com vocês e para vocês Léu Brine Esse é o Astro Bora, Gilson A noite em que te conheci Era só você e eu Tinha tudo pra dizer Alô, Jax Não, não vá embora, meu amor Temos muito pra viver Então ouça bem Irei aonde você for Eu quero estar sem ti Todo seu intenso calor Fazendo o mundo me ouvir Um momento Todo amor que eu me vi Transformei em uma canção Vou pra você sentir Como um beijo Como um beijo Nossa guitarra Alô, 12, 1 Oi, foi, foi, foi Oi, foi, foi, foi Alô, amor, e se for Amor, eu sei Como pode acontecer Eu sinto muito de pedir Brancadizou Mas agora eu mudei, acredite em mim Olho tudo ao meu redor E posso te dizer Meu corpo chama por você Eu quero tanto sentir Todo seu intenso calmo Fazer o mundo meu bem Um momento E todo amor que eu me vi Transformei em uma canção Pra você sentir Como um beijo Mas o tempo se passou Espere por um sinal Mas você não me voltou Mas agora eu posso ter E a paixão do meu enfim E assim voltar pra mim Eu quero tanto sentir Todo seu intenso calmo Fazer o mundo me ouvir Um momento E todo amor que eu me vi Transformei em uma canção Pra você sentir Equipe Pôr do Sol Como um beijo Costa do Araperi Costa do Araperi Ontem saímos de novo Falou meu parceiro E o meu parceiro Fabrício Amigos do Brioco Com a cara fechando Tinha Portal do Araperi Onde eu pedi a Deus Eu queria esse tipo de pessoa Internação na altura ali Dia 13 de outubro Nós dois Nós dois Dois Bora Costa do Araperi E nunca serão Para a mão de Jesus Da Vila Barbosa Confirma, tá o brilho lá, hein Tô com a sensação De que escolhi errado Quem tá do Bela, Bela, hein Quanto mais eu saio Eu conheço Diretrasporte, Bela Todo casal Que eu vejo Bebem junto Tem assunto Tá feliz Olha a vitória E a gente só briga Briga, briga Briga, briga Tô com a sensação De que escolhi errado Quem tá do meu lado Bora, Laiane Quanto mais eu saio Portado de pênis Altos divulgações Vale do Norte do Brasil Todo casal Que eu vejo Bebem junto Tem assunto Tá feliz Deixa de língua E a gente só briga Briga, briga, briga Briga, briga Autodivulgações Eita, coisa boa Algodãozinho Esporte, Vila Poranga Louco, Inchaz Para o Internacional Ontem Para a Bela, Rio E você emburrada Bora, Vitória Olá, cara fechado Babautrão, Gilson Gilson Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi a Deus Eu queria esse tipo de pessoa Bora, Internacional Bora, choca Nós dois somos dois felizes E nunca serão felizes Eu tô com a sensação De que escolhi errado Quem tá do meu lado Alto, mas eu saio Eu conheço o jeito Jura um dia Bora, Daiane Todo casal Que eu vejo, bebe junto Tem assunto Tá feliz Beija de língua E a gente só briga Briga, briga Vila Poranga Louco, a sensação De que escolhi errado Bora, Internacional Para o Rio Alto, mas eu saio Para a costa da Pri Fala, Brioco Todo casal Que eu vejo, bebe junto Tem assunto Tá feliz Beija de língua E a gente A jaca Cida é januário Briga, briga Na minha janeira Tá todo mundo feliz Bebê Menos Você já foi Dia, cê, nos meus contatos Olha, Caio Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Primeiro mandamento Não viu votos Não viu vídeos Não viu nada Suspeito Bora, Internacional Mas o erro Quando olha e prevê O que ela vai resolver Você dá uma mensagem De provar que você vai Enrou de me perder Aí eu não sei o que você Alvo do alzinho Alvo do alzinho Alvo do alzinho Alvo do alzinho Pra eu ver o grau de intimidade Se eu nada a ver Diretransporte Manda o olho aí Pra eu ver Nós que tá Você dá uma mensagem De provar que você Para e vou de me perder Aí eu não sei o que fazer Aí eu vou falar o quê? Lembre-se Alvo do alzinho Alvo do alzinho Alvo do alzinho Alvo do alzinho Para bom Jesus Para Internacional Uruaria Essa é a paixão Eita, beira-rião Para bom Jesus Alvo do alzinho Lá vem meu rosto Nas águas sagradas Da pia Eu já tô pronto Pra matar Meu leão do dia Aí, olha Deus abençoe Nós A nossa cor Hoje eu nem matei Na cama Tomei meu café Eu beijinho nas crianças Pois é que a mulher Tudo isso Foi de graça, irmão As coisas boas São de graça, irmão A vida é de boa Não preciso de muito Agora eu quero ver se porra Para o meu cantar Só preciso do O leite das crianças O leite das crianças O leite da mulher O leite é só o fé O leite é só o fé A jaquece Eu preciso do dinheiro Pra comprar o mer O leite das crianças O leite é só o fé 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 Vila Poranga Esporte Vila Poranga Para mim, os domingo Ela se apaixona Lá vem meu rosto Nas águas sagradas Sabia Eu já tô pronto Pra matar meu leão do dia Deus abençoe Olá, sapinho E a nossa Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Dei beijinho nas crianças Coisei com a mulher Tudo isso Foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Não preciso de muito Pra ser feliz, não E aí? Só preciso O leite da mulher O leite é só o fé Só o fé A jaquece O leite é só o fé Eu preciso do dinheiro Pra comprar o mer O leite das crianças O mod da mulher O resto é só o fé O leite é só o fé Obrigado, meu irmão Eu só preciso do dinheiro Pra comprar o mer E aí? O leite das crianças O mod da mulher O resto é só o fé Só o fé Só o fé O resto é só o fé Só o fé Só o fé Brincar o dedico Obrigado pelo som, meu irmão Sonização Dedico, produção de primeira qualidade Sem comparação Ei? Olha a juventude Juventude do pera, hein? Oh, internacional Internacional O que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na sua cara Ah, o meu coração tá perguntando por você Vem e só volta a bater quando te ver aparecer Então volta logo, que é meu relógio Tá colocando as horas pra te ver Pra te voltar, para o batismo de nas verdades Albert, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na sua cara Ah, internacional, o que eu mais quero é te amar na praia Alô, Vitória Ah, alô, Gilson Não dizer te amo bem na sua cara Alô, Jurandir Bora, André Jurandir, escute o que eu passei, André Você mora aqui, ó Não precisa nem falar nada Alô, divulgações Beira Rio da Vila Barbosa Alô, Beira Rio O meu coração tá perguntando por você Vem e só volta a bater quando te ver aparecer Então volta logo, que é meu relógio Tá colocando as horas pra te ver daqui Bora, Jaxi da Januária E dezembro Vem aí, a Jaxi da Januária Bora, Jaxi Vai! O que eu mais quero é te Ah, ah, ah Dizer te amo bem na sua cara Ah, ah, ah O que eu mais quero é te amar na praia Ah, ah, ah Bom dizer te amo bem na sua cara Ah, ah Ei, tá Jaxi da Januária Isso é o Leone falando de amor Santa Cruz, Mabichura Algo do anzinho Algo do anzinho de Nabucula, meu bem Bora, Carlson Esse é moral Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, a gente Vamos nessa, meu povo Bora, bebê, galera Bora, equipe, porra do sol E você tinha tudo pra tá aqui Ser o meu motivo pra sorrir A parte mais bonita dos meus sonhos Algo do anzinho A pessoa vai do lado da foto A razão da frase que eu posto O bom dia quando eu acordo Escolhecer essa alma Atenção que toca e fala lembrar da gente O cheiro do perfume internacional Uma boca perdida procurando Agora canta aí, eu quero ouvir Eu acho que agora é tarde Você prefere ser só saudade Alô, Londrina Confirmado que é o Brine lá, Londrina É, 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 é Jurandir Eu acho que agora é tarde Você prefere ser só saudade Você prefere ser só saudade Mas não, passou de chuva, de verão No fim de tarde Nós que tá Vou apertar no próximo ano É, viu, é aqui pra nós que tá Pra juventude Pérez Oh, Internacional E você tinha tudo pra tá aqui Ser o meu motivo pra sorrir A parte mais bonita dos meus sonhos Obrigado, meu parceiro Que digo A pessoa do lado da foto A razão da frase que eu posto Um bom dia quando Vitor, divulgações Mas escolheu-se Só uma canção que toca Pra lembrar da gente O cheiro do perfume No inconsciente Uma boca perdida procurando Agora canta comigo, vai! Você prefere ser só saudade Você prefere ser só saudade Vitória e Bob Sura Eu acho que agora é tarde Você prefere ser só saudade Você prefere ser só saudade É, eu acho que agora é tarde Você prefere ser só saudade Você prefere ser só saudade Bora, alto, divulgações Mas não passou de chuva, de verão No fim de tarde Bora, Laiane Internacional de Uruare Bora, Sapo Branco Bora, Sapo Bora, meu parceiro Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Oh, tu tens cara Eu sei Quero ser feliz contigo Quero ser seu homem, amigo Por favor, deixa Tu tens tudo Confirmado Léo Brenner Aqui na outubro Lá do Supercenários Olha só Nós dois somos humanos Tem dias que quase caí Mas olha nós Nós dois somos humanos André Somimos e também Eu quero que tudo Seja como hoje Internacional Nossas mãos No mesmo volante Em direção Em direção Pega as tuas coisas e vem morar Esse cara falou que ia fazer e fez Digo Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser seu ombro, amigo Primeiro mandamento Tu tens tudo Tudo que eu Alô, Jaxi Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caí Mas olha nós Nem parece que olha a preta cantando Alô, Vitória Eu quero que tudo Seja como antes Nas as mãos Nas as mãos Olha lá, amigos O mesmo volante Em direção Na lua Em direção Dia 13 de outubro Tem no brinco Em direção Em direção Em direção Alô, Vitória Rio Isso é o brinco Alô, esporte Virapuranga Alô, Corinthians Alô, primeiro mandamento Alô, Costa Agora Piris Dia 14 Tem na brinca lá, hein Alô, Davi Internacional de Rorim Já tá confirmado Na brinca internacional, hein Alô, Xoca Vem dançar 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 Não vá embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você Meninas da Vila Barbosa De juros Por não saber nem viver Vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar bem você, Londré Te juro, hoje eu saberei Pra juventude, de joelho ficou aos teus pés Mas não vá, amor, Santa Cruz Eu lembro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Dispaça as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Dispaça as malas, me abraça Fala, Pedrinho, diz que não vai mais Obrigado, Pedrinho, obrigado, Pedrinho Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar bem você, Londré Te juro, hoje eu saberei Para o meu domzinho Isso me identificou aos seus pés Para a juventude, não vá, amor, te peço Eu lembro, não me deixe só Agora já que se viveu Chora, miséria Fica comigo, ouça o que eu digo Alô, Corinthians, filha poranga Despaça as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso Jura de ficar comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder Despaça as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Portal Doni Pérez Bora Doni, bora Doni Arruma a bola, Jorginho Bora Jorginho Não tem ser humano No mundo que possa ser Obrigado, Jorginho Obrigado, Jorginho Obrigado, Jorginho Obrigado, Jorginho Tudo que faça, eu lembro o seu rosto Agora, Adelico Saudade de você Oh, saudade de você Saudade de você Jorginho, sou Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem comer Arruma a mala e vem morar mais seu Arruma a mala e vem morar mais seu Esse bebêzinho aqui é todo seu Esse bebêzinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais seu Arruma a mala Esse bebêzinho aqui Alô, segurança, segurança na frente do palco Segurança na frente do palco Alô, senhoras Alô, nozinho, calma, calma, alô, nozinho Calma, gente, calma, gente Relaxa Isso, né, Leobrê, bebê? Vem com o Leobrê, bebê, bebê Vem dançar Machuca, bebê Olha, não tem ser humano No mundo que possa soportar a dor Que eu tô sentindo Tudo que faço Lembro seu rosto Olhando pra mim Com esse lindo sorriso E saudade de você Oh, saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Vai Arruma a mala E vim morar mais seu Arruma a mala E vim morar mais seu Esse bebêzinho aqui Bora, Jackson Esse bebêzinho aqui Internacional, vai Arruma a mala E vim Arruma a mala E esse bebêzinho aqui É todo seu Esse bebêzinho aqui É todo seu Vai, bichos Isso, né, Leobrê Pra você, gostinha Só que se apaixonar Vai Fala, Costa Dela Pirila Davi Oh Ela é o Brené Pra vocês É assim, bebê Fala, Vitória Tem cerveja aí E tá gelada A outra Durações Hoje bateu forte A saudade Dela, Yane E as lembranças Meu amigo choque internacional Dura Tem o tempo Apagou Meu sofrimento Bora, meu padrão Valdomiro Um abraço Eu lembrei pra você, viu A você Eu me dediquei Mas não deu valor Agora canta comigo Vai Vim Eu sofro E choro Sozinho Pensando em você Meu Deus Me diz por quê Eu me apaixonei Por ela Por ela Eu me apaixonei E aí Eu só quero ter uma chance Pra provar de ter uma porção Eu E eu me apaixonei E aqui no pôr do sol Meu grande amor Hoje bateu forte A saudade As lembranças Deu nosso amor Nem o tempo Apagou Meu sofrimento É de verdade A Jax Está januário Dezembro A você Eu me dediquei Internacional Mas não deu valor Agora canta comigo Eu sofro E choro Sozinho Pensando em você Meu Deus Me diz por quê Bora Corinthians Bora Vila Poranga Eu me apaixonei Por ela Eu me apaixonei Eu só quero ter uma chance Pra provar que teu amor sou eu Eu me apaixonei Alô, meu patrão Zé Por você Eu me apaixonei Por ela Eu me apaixonei Por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que teu amor sou eu Eu me apaixonei Alô, vitória de Pop Chura Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Vendo que choca Alô, mercena de Santarém Confirmado da aldeira Lá, hein Meus mercenários Alô, Júlio Júlio Chora, bebê A mistura do nosso fim A gente tá preso em casa Nós como preparada Equipe por do sol com a gente Ou quer me prender E o que seu coração tem a dizer Canta comigo, vai Fala na minha cara Quem cara consente Os sinais aumentem Confesso Agora canta, bebê Fala na minha cara Eu arrumava e vou Eu arrumava e vou Quem cara consente Confesso que não tem amor Não tem amor Não tem amor Cara, vocês são fodas, velho Não tem amor Não tem amor Algo de mudanções Bora, Mayron Que toda noite é A cidade é nacional Poco de cerveja Pra esfriar a cabeça A convivência é tão ruim Pra mim Já confirmado É o grande Posse humano internacional A gente tá preso em casa Cinco irmãos Eu quero me prender Confirmado É o grande Lá no algodãozinho Minha caixão Fala na minha cara Eu arrumava e vou Quem cara consente Os sinais aumentem Confesso que não tem amor Fala na minha cara Quem eu arrumava e vou Quem cara consente Alô, bom Jesus da Vila Barbosa Não tem amor Não tem amor Não tem amor Não tem amor O cara é esse cara aqui Bicho, vou te falar Fala na minha cara Quem eu Amar e vou Encarar com o seu amigo Então fala na minha cara Então fala na minha cara Que não sente nada Quem cara consente Portal Doni Pérez Não tem amor Não tem amor É aí a festa do São Jorge De Pau Pichu No Leobrindo, vai pra lá Não tem amor Não tem amor Não tem amor Não tem amor Internacional do Uruari Tem alguém apaixonado aí? Tem Bora bem, diz Joga pra cima Ela pega Ela libera Olha lá Olha aqui de cabelo Perdoa de chapéu em volta Outro jeitinho Que o Leobrindo gosta Diferenciado Se quer mulher Corre, maqueijar Dança, borró e toma Maravilhosa Ah, ah, ah Bonita e cheirosa Ah, ah, ah Com boca gostosa Ah, ah, ah Eu tô pra ver Vaqueiro não se apaixonar Maravilhosa Ah, ah, ah Bonita e cheirosa Olha o corpo Olha que eu tô pra lembrar Porque o Leobrindo não se apaixona Chama na pegada do papai Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora, bora Bola, bora, bora Bola, bora, bora Bola, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora É o que o Léo Brené gosta Diferenciado, isso aqui é mulher O corre maquejado, dançado porró e tomadé Oh, maravilhosa, ah, ah, ah Bonita e cheirosa, ah, ah, ah Com boca gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra mim bater ou não se apaixonar Maravilhosa, ah, ah, ah Bonita e cheirosa Bora, amor, Jesus Com boca gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra mim bater ou não se apaixonar Chama Botada, pegada, diferenciada Eita, toma, roda e bom Sou melhor ver ao vivo Chama Eita, coisa boa Bota pra tocar no poder de trama Esse é o Begis Daquele jeito Gol Ah Gol Ah Bora, Carlson Eita, forrosa Eita, menino Olha que para de ficar me encarando Porque na rua todo mundo fica olhando Daqui a pouco Tem um negocinho falador Que ninguém sabe me estragar Olha o termenismo, meu palha E pra você, Lachoca E o que rola entre a gente ninguém pode saber Tome cuidado pra ele não perceber Eu tô falando, apagando o mensagem Eu me fazendo Olha que ninguém sabe que a gente paga o seu Olha que ninguém sabe que a gente paga o seu Tô falando, apagando o mensagem Eu me fazendo de bom Olha ali, a mulher vai invadir o Instagram Vai invadir o Facebook O negócio vai pegar fogo, menino Olha que para de ficar me encarando Porque na rua todo mundo fica olhando Daqui a pouco Olha que tem coisinha falando O que ninguém sabe que ninguém estragar Ontem mês eu falo Olha internacional E o que rola confirmado o próximo ano Léo Brino Internacional do Mori já viu Tome cuidado pra ele não perceber Olha Fabrício É tu falando, apagando o mensagem E eu me fazendo de bom Olha, ninguém sabe que a gente paga o seu Olha, ninguém sabe, Fabrício, paga o seu É tu falando, apagando O cara que arrebenta nos vídeos Olha, ninguém sabe que a gente paga o seu Ninguém sabe que a gente paga o seu Bora, mercenário Mercenário de São Terém Faltar na pegada do meu beijo Eita coisa boa Alô Diretor Esporte Confirmado, eu vejo lá no Diretor Esporte Tudo junto e misturado com o Léo Breno Bota na pegada do Léo Breno, bebê Bora, nós que tá Ela sabe que eu sou da Roça Matuto Mas elas gostam da pegada de pene Obicio na galopada Novinha sensual Agora pro Léo Breno Que ela tá passando Ela sabe que eu sou da Roça Matuto Mas elas gostam Bora, Jareu Alvinha sensual Costa da peri Olha que agora A cola Breno Ela tá passando Senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Aqui a pegada é pro getão da raba Bochão do cabelo Senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Bora, menino Bora, meninos Olha aqui Senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Aqui a pegada é pro getão da raba Bochão do cabelo Senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Aqui a pegada é de buruta Bebê Chama na pegada do meu velho Tá na pegada do meu velho Pega Pegada diferenciada Pegada de disco Ela sabe que eu sou da roça Matuto Mas elas gostam da pegada diferente Equipe por do sol Diferenciada não Agora, porra, menino Ela sabe que eu sou da roça Matuto Mas elas gostam De jurandia Novinha sensual Novinha sensual Novinha da capital Agora, porra, menino Que ela tá passando E senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Vai achar que se nojou no mar Olha aqui E senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Bora, menino Bora, menino Bora, menino Senta, senta pro vaqueiro Bochão do cabelo Aqui a pegada é bruta Chão Senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Aqui a pegada é diferenciada O que ela quer sentar pra mim É lógico que eu vou Ficar nessa na vida Doutro, doutro, doutro O que te conqueci Que eu vou Te amassar Dentro do do do, 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 do Por dela Que sentar pra mim É lógico que eu vou É lógico que eu vou Ficar nessa na vida Doutro, doutro, doutro Dentro do do, bicho Doutro, doutro Vou te amassar Dentro do do, 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 do Opa, na vida Que descrachou Olha qual já virou Aqui, na próxima visão Lvo, tu sabe que já foi Na vida Tô levantando O que me ouvir Descia Lovinha, se para, vem dançar pra mim Quer sentar pra mim, é lógico que eu vou Olha que a cara é só na briga que o doco Me estiga com esse botão, vou te amassar A jave se ainda já não há, né? O que ela quer sentar pra mim, é lógico que eu vou Mercenário, a cara é só na briga que o doco Me estiga com esse botão, vou te amassar dentro do doco Ó o doco, bota na pegada, mulher, briga O que ela quer sentar pra mim, é lógico que eu vou A cara é só na briga que o doco Me estiga com esse botão, vou te amassar dentro do 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 O que ela quer sentar pra mim, é lógico que eu vou A cara é só na briga que o doco, me estiga com esse botão O que ela quer sentar pra mim, é lógico que eu vou A cara é só na briga que o do doco Me estiga com esse botão, vou te amassar dentro do 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 O que ela quer sentar pra mim, é lógico que eu vou É pra tocar no paredão Chama na pegada do Leobrero Tá estourado na cidade Ele soa na pasqueta Aonde ele chega Abre o porta-mana Vai aumentando o som E a galera não resiste Paredão de esmantelho Tá solitrando e tá estourado na cidade Ele soa na pasqueta Aonde ele chega Abre o porta-mana Vai aumentando o som E a galera não resiste Paredão de esmantelho Tá solitrando e o isque Joga na pegada que é do Flamengo Aê, vai, vai Ele tá estourado, ele tá estourado Quem chegou? Quem chegou? O play ball do mato Ele tá estourado, ele tá estourado Quem chegou? Quem chegou? O play ball do mato Ele tá estourado, ele tá estourado Quem chegou? Quem chegou? O play ball do mato Ele tá estourado, ele tá estourado Olha quem chegou? O play ball do mato Ele tá estourado O play ball do mato Ele tá estourado, ele tá estourado Ele tá estourado, ele tá estourado, ele tá estourado Ele tá estourado, ele tá estourado Quem chegou? Quem chegou? O play ball do mato Mas o caminhão chegando do Maranhão com o gato Ele tá estourado Ele tá estourado, ele tá estourado A galera do interior é diferenciada Mas aqui já deve maquiar Bora, Cariçom! Eita, Cariçom! Algo nozinho! Esse feminil chegando do Maranhão formado No sábado o toque bruto, a visão bota pegada A plantão do serra debaixo do rio vazio Deixa eu olhar pra cima do meu cheiro Tem velho, tem nó, dança, roboa, roboa Alô, choca! Internacional! Fava na cidade é boa, fava é pagode e balada Mas aqui já deve maquiar A galera do interior é diferenciada Fava na cidade é boa, fava é pagode e balada Mas aqui já deve maquiar A galera do interior é diferenciada Mas aqui já deve maquiar O farra na cidade é boa, o plan é fava é pagode e balada Mas aqui já deve maquiar A galera do interior é diferenciada Mas aqui já deve maquiar Bota na pegada dele E celebra ele, bebê Internacional! Meninas da Barbosa! Acertei produções Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, apostei todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E um cachorrinho latindo pedindo churrasco Por ela eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Junta a mala e vamos embora Junta a mala e vamos embora Mas já esportes Por ela eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Junta a mala e vamos embora Junta a mala e vamos embora Chegou uma mensagem, bora ali no barzinho Passei na casa dela, ela subiu na minha bis Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho fechou E quando eu acordei, nasci vai meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nenhum espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito ronco do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nenhum espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito ronco do motor Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho fechou E quando eu acordei, nasci vai meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nenhum espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito ronco do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nenhum espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito ronco do motor Acertei produções Células em coreano E não me acertei produções E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te beijo me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa Até desarrumada perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa Até desarrumada perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Eu falei de Assis e Portis Ibonizio Dantata E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade, de fazer amor Vamos embora, vamos embora, vamos embora Quando eu te beijo me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou Vamos embora, vamos embora Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Não nasceu pra mim